Olá, pessoal. Fiz uma visita agora à Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui do Estado do Amazonas. Conversando com o presidente da entidade, falamos sobre a Feira Internacional de Gastronomia, que foi realizada em 2019, com apoio de uma emenda parlamentar de minha autoria. Mas falamos também da próxima feira, que vai acontecer esse ano, agora no mês de outubro. É muito importante o fortalecimento desse setor de bares e restaurantes, na área de alimentação e de entretenimento, porque gera muito emprego. A gente está muito otimista com a redução da pandemia ou com o fim da pandemia para a retomada das atividades desse setor. Além da geração de emprego, é um setor que atrai do setor de turismo pessoas do Brasil e do mundo. E com isso a gente vai enfrentando a crise econômica e gerando oportunidades para a nossa população. E vamos continuar fazendo parcerias com entidades, assim como a Brasel, com outras entidades que possam gerar emprego e trabalho para o povo do nosso Estado. A luta continua!